E vai no chão Vamos que vamos Vou botar na sua boca minha língua tem jeitinho Faz a cara de safada vai descendo gostosinho Vou botar na sua boca minha língua tem jeitinho Faz a cara de safada vai descendo gostosinho Gostosinho ele beijou na minha boca Beija no ar dele bem devagarinho Me dá beijinho, bem gostosinho Ele beijou na minha boca Beija no ar dele bem devagarinho Me dá beijinho, bem gostosinho A gostosinha, gostosinho E vai no chão, chão, chão... Vamos que vamos! Vamos que vamos! Essa sobe... Essa sobe... Vamos que vamos, que vamos! É o time, é o time, é o time, é o time Conexão 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 E o terceiro barra, que é o 5ª no 1ª! É o participante número 2! É, é isso, é o flash, meu Deus! É o que é o 5ª no 1ª! É o que é o 4ª no 1ª! É o 4º no 1ª! . 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 Número 3, livre! Obrigada pela guardia! Um abraço para o nosso participante, número 4! Diga! Viva! Ela foi abençoe a oportunidade que fiz que fiz. Que fiz que fiz que fiz que fiz! . 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 Vou botar na sua boca, minha língua tem jeitinho Faz a cara de safada, vai descendo gostosinho Vou botar na sua boca, minha língua tem jeitinho Faz a cara de safada, vai descendo gostosinho Gostosinho, 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 gostosinho Ele beijou na minha boca, beijou no ar dele bem devagarinho Me dá beijinho, bem gostosinho Ele beijou na minha boca, beijou no ar dele bem devagarinho Me dá beijinho, bem gostosinho, gostosinho E vai no chão, 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 chão Vai no chão, 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 chão Vamo que vamo, tchau, 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 tchau Vamo que vamo É que sobe, é que sobe, é que sobe Vamo que vamo que vamo É que sobe, 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 é que sobe Vamo que vamo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto